A viola regional de 15 cordas A viola regional de 15 cordas A viola regional de 16 cordas na freguesia de São Mateus, é com muito gosto que eu vos apresento o Fábio Orico. Agora vou apresentar dois ilustres visitantes, vou começar com aquele que vem de mais perto, nasci do ano 14 de dezembro de 1987 na freguesia de Norte Pequeno, Ilha de São Jorge, com muito gosto que eu apresento, Bruno Oliveira. De mais longe vem o outro nosso colega, nascido a 26 de novembro de 1938 na freguesia dos Altares e migrou muito cedo para o Brasil, depois foi para a Califórnia onde reside, é cantador desde 1984. Minhas senhoras e meus senhores, com muito gosto que eu vos apresento, João Pinheiro. Por determinação dos membros da comissão, o primeiro desafio vai ser entre José Eliseu e Bruno Oliveira, o segundo entre Fábio Orico e João Pinheiro. Depois vê-se-la. Aplausos 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 Amém. Ao lado do Eliseu está o Bruno Oliveira. Boa noite, porto judeu. Boa noite, filha terceira. Ao Deus do sol e da lua Eu rezo em alta voz Para que ele distribua Graças sobre todos nós Assim o Bruno continua Cá estou com alegria Sai novamente o povo à rua Para mais uma cantoria Saúde o povo que não se escusa De dar-nos o seu amor Transformando-se na musa Para qualquer cantador Também posso esclarecer Fazendo das quadras recheio Que é sempre um prazer Ver assim um terreiro cheio A cantoria neste momento É importante dizer-se Basta que venha um elemento Para o arra e ao encher-se Eu concordo e sustento Vão a São Bartolomeu Vão a São Bartolomeu Porque esse elemento É o José Eliseu Eu já sou um cantor apático Embora seja sereno Mas o cantador mais mediático Ele vem do norte pequeno Tu debulhas Tu as espigas Qual o dom que Deus te deu E o que tem melhores cantigas Vem de sombar Todo o meu Já sou dos cantores antigos Já sou dos cantores antigos Que já nem se inspiram Nas manhas Enquanto eu tenho amigos Este Bruno Este Bruno Só tem fãs Quando estou na minha feijão Penso nas minhas amigas E acredita Que eu sou fã Das tuas lindas cantigas Ninguém é fã de abrolhos Há quem seja fã E há quem seja fã Do cabelo Do cabelo Tu falaste E eu ouvi Ou o que estavas O que estavas a cantar O que estavas a cantar O que é que eu estava a dizer É que há quem goste De te ouvir E há quem goste De te ouvir E há quem goste Eliseu Não vires as costas Ah, o que estamos a fazer E agora diz-me Se tu gostas De me ouvir Ou de me ver Tu me estás a embaraçar Mas também é Disso que gostas Eu gosto de Te ouvir cantar E de te ver Pelas costas Eu caí Na toalha Fiquei Inscrito Nos teus artigos E é É assim Desta maneira Que sabiam Os amigos Oh Bruno Me dita nisto Antes que grites Por socorro Quando Quando pelas costas Tu és visto Parece uma Parece uma Águia Águia Brumbeira Brumbeira Que está Que está cheia A casca Porque Porque és De uma Certa Madeira Que é Podra Até a casca Tu és De uma Madeira Sério Uma Madeira Tirei Prumada Prumada Madeira De Crítoméria Que nem Que nem Precisa Que nem Ser pintada Eu Eu não sou Madeira Madeira Sou de uma fraca Madeira Como o próprio Nuno indica Sou Madeira De Oliveira Isso até Está Correto Não é Madeira Muito Boçada Embora Tu Tenhas Mais Aspeto De Uma Faia Mal Podada Elisa Eu Isso Tu Não Me Digas Tira O Sorte Para Ser Para Porque És tu As Cantigas Hoje É Que me Vão Podor Eu Eu Vou Te Contrariar Não Vou Ter Essa Profissão Bruno Eu Não Te posso Podar Porque Tu É Porque Tu É O Podão Est Estás Me Dando Um Capote Capote Nourou Momento Oportuno E Eu Não Sei se Tens Sorte Para Pular Este Bruno Tu Nem Precisas Ser Ser Cerrado O Meu Tronco Estreito E Velho Porque Tu Para Seres Quebrado Basta Em Cima Do Joelho Sou Madeira Da Primavera Sou Mais Novo És Mais Bem E Eliseu Estou À Espera De Me Partires No Joelho Ó Meu Cara De Sacerdote O Que Estás Pra Ir A Tu Queres É Ver O Meu Serrote Mas Eu Não Te O Vou Mostrar Ele Não É Dos Valentes Lentes Tem Folha Enfrujada Enfrujada E Até Já Nem Tem Dentes Não Chega A Serrar Mas no Porto, judeu de cima, eu quero dizer a vocês Que para o serrote tem uma lima, que o põe novo outra vez Então a pruma, a tua rima Para poderes versejar No serrote passa a lima e começa a serrar A minha lima se atrasa Quando é para tram, balhar na rua E se eu deixar a minha em casa Diz-me se me emprestas a tua No Porto, judeu de cima Estás sendo um esportalhote Mas Eliseu, a minha lima Não é para o teu zote Já que isso dizes ao José Eu transformo-me em questão Diz-me como é que ela é Para eu ver se serve ou não Ela brilha como a lua Até te podia dar a prova A lima é igual à tua Só um pouquinho mais nova Se é um pouquinho mais nova Talvez eu não vou dispensá-la E se acaso queres dar prova Nada como mostrá-la Tu tens uma capacidade De seres teimoso na rima Estou vendo que tens vontade De veres a minha lima Tu estás tentando ser correto Tu estás tentando ser correto Perante os que aqui estão Mas sei que estás inquieto Mas sei que estás inquieto Para essa demonstração Eliseu vem devagar Cantando ao povo da rua Porque tu se calhar É que queres mostrar a tua Nós estamos a brincar Para mexermos com a cantoria Estivemos quase a montar Aqui uma serraria Aqui uma serraria Nós viemos aqui cantar Para filhos Para filhos Pais ou filhas Mostramos Nosso rimar Ao povo das nossas ilhas Vamos parar de serrar E passemos às cestinhas Para amuletes precisamos de ovos Para quem de cozinha conhece Para quem de cozinha conhece Os países precisam de povos E aí E aí Volou O som Aparece E nós Sempre De assuntos novos O que nem sempre Acontece 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 Quando Seguimos Nossa jornada Quando Seguimos Nossa jornada Quando O que pode Pode ser Comparada A cantoria Fundamental É como Toiros Na tourada Dias bem E dias mal Mas o Bruno É mais brilhante Raramente se engana O Bruno É como Um instante Da literatura Pura insulana É o melhor Comediante Da cantoria Suriana Mas escuta Amigo meu Também escutem Meus senhores Abençoada Abençoada Quem há Luz De Deus É Mercedora De louvores Porque O José E Eliseu É O rei Dos Cantadores Este Bruno Nos Convence Pelas Rimas Que A Sambarca Quando Ele Canta Nos Pertence Quando Para A Terceira Embarca E Tem No sotaque Jorge Sua Imagem De Marca Eu Te Posso Comparar Com Enorme Fidal Gui Com Estima E A Alegria Se Fosses Santo De Um Altar A Tia Rezava Todo O Dia Eu Sou Um Cantor Minúsculo Ele É A Fera Que Me Devora És O Cantador De Mais Músculo Que A Nossa Gente Adora Enquanto Eu Já Sou O Crebúsculo Tu És O Raiar Da Aurora Eu Por Mim Penso Diferente De Outra Forma Eu Fazia Tu És Mais Inteligente Na Arte Da Cantoria Porque O Sol Sol Nascente És O Sol Do Meio Dia Este Povo Tem Te Amor Te Quase Te Abençoa Este Povo Dá-te Valor E Se Pecas Ele Te Perdoa Pelo Que És Como Cantador E Também Como Pessoa Tanto Arco Já Navegou Rompendo Ondas E Marés Tanto Barco Já Naufragou Viu As Rochas No Convés Eu Sou Aqui Navegou Lhe O Que Sou Tu És Aqui Lhe O Que És Depois De Eu Elogiar Este Meu Antigo Aluno Só Só Resta Apelar Ao Povo A Quem Me Uno Que Isto Só Pode Resultar Num Aplauso Para O O Bruno Guardo As Palmas No Coração Vindas Do Porto Judeu Vou Lhes Dar Outra Direção Que Vai Ser São Bartolomeu Porque As Moças Palmas Vão Todas Para O Eliseu Em Cantorias Bailes Ou Danças Mostras Sempre Os Teus Pergaminhos Com Com As Tuas Graças Alcanças Na Terceira Todos Os Cantinhos Essa Alegria Das Crianças E O Consolo Dos Velhinhos Como Sabes Sou Mais Novo Não Alcancei Certos Valores Ainda Sou Frágil Como Morro No Ninho Dos Cantadores E És a Alegria Do Povo Das Novilhas Dos Açores Sempre Que Te Ouço E Vejo Me Apetece A Festejar Não Vou Dizer Que Te Desejo Mas Gosto De Contigo Conversar Porque Bruno És O Melhor Queijo Para O Meu Paladar Vem A Vem A Vem Vem Há muita ideia esperta Para se subir à parede E tu és a água certa Para matar a minha sede E assim tudo está consumado No desafio que se tem Por mim tu vais ser abraçado E levares palmas de alguém Porque se eu estivesse ali sentado Dava-te palmas também Digo adeus ao porto judeu Diamante tão reluzente Adeus ao povo que apareceu Quem eu vejo à minha frente Quando abraçaram eles eu Eu abraço toda a gente E junto ao texto da Ribeira Desta linda freguesia Depois de uma brincadeira Depois de uma brincadeira Que fizemos na cantoria Nesta princesa da Terceira Que merece primazia A deus pede este Oliveira